Tudo bem, meus amigos, aqui que nos ouvem e nos assistem, mais um programa sobre as reformas estruturantes. Esse é o penúltimo programa do ano 2021 e nós vamos fazer, na verdade, um apanhado, apanhado desde que nós iniciamos as nossas gravações a respeito, e criamos esse programa, que tem mais de um ano, para comentar, enfim, e levar aos senhores o acompanhamento do que foi nessa gestão também do governo, coincidentemente, e meio que está batendo com a nossa gestão, a respeito das duas reformas estruturantes que deveriam ocorrer nas duas casas, lá no Congresso Nacional, e que, infelizmente, vão estar acabando e a gente está vendo que as reformas ficaram para depois. Mas é isso que a gente vai trazer um pouquinho nesses dois programas, para finalizar, porque não sabemos também se no ano que vem teremos esse alinhamento, provavelmente não, dessas duas reformas, né? Acho que é um ano eleitoral, um ano em que os congressistas lá, daquelas casas, vão estar mais preocupados das suas bases, né? Com as suas campanhas, né? Ou de reeleição, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, muito provavelmente não teremos um avanço do que nós chamamos das reformas estruturantes, da reforma administrativa e a reforma tributária. Então, vou falar um pouquinho hoje, no programa nosso hoje, de meia hora, levando um pouquinho a lógica, né? Dessas questões tributárias, em especial, né? Então, gera consenso, já existe uma tentativa, né? De agora, em outras gestões de governos, né? De tentar fazer uma atualização ou trazer uma nova, um novo critério tributário tributário para o país, né? A gente entende, né? E todos nós entendemos, acho que o próprio povo brasileiro também percebe, né? A necessidade de se melhorar essa relação de tributos, né? Do contribuinte com o governo, né? Então, essa é uma questão que não é nova, é uma questão já antiga, sabemos da necessidade de uma atualização, de uma melhora, enfim, temos que trazer especialmente uma segurança jurídica, né? Nessa relação da cobrança tributária. Por que a gente fala isso? Porque os tributos hoje existentes no país, eles sofrem mudanças constantes, né? Então, não é que é um tributo criado com critério definido, com uma coisa certa, né? Tranquila e que não há nenhum movimento a respeito a respeito desses tributos, não. A tributação, ela sofre mutações, né? A gente brinca até que ela é que nem o planeta Terra, né? Porque o planeta Terra, ele tem vida, ele se mexe, né? Ele vai se mexendo e tal, e a legislação brasileira é igual, é exatamente assim, né? Infelizmente, tem um número elevadíssimo de alterações, né? Atos, especialmente os tributos indiretos, né? A gente ficou falando do ICMS, que eu acho que é o mais complexo dele, né? Por parte dos estados, né? O ISS, que também tem uma certa complexidade dos municípios e os tributos federais, né? Se falar das contribuições, principalmente o PIS e o COFINS, né? Que são também contribuições que, quando foram criadas, elas tinham uma simplicidade na apuração, na própria gestão de fiscalização, e isso mudou, né? Foi criando critérios e a coisa mudou, tomou o rumo, o PIS, cobra-se tributo sobre tributo, enfim, uma coisa maluca e isso torna, vamos colocar dessa forma, torna a relação fisco-contribuinte muito instável, né? Em ambas as partes, especialmente, acho que, por parte do contribuinte, né? Por conta dessas mudanças e a falta de acompanhamento mais apurado, mais adequado a essas mudanças. Muitas vezes, o empresário, ele não consegue saber, especialmente aqueles de porte médio para baixo, né? Que não tem tanta estrutura para poder acompanhar isso de perto. Eles têm hoje, como apoio, como base, as empresas contábeis, né? Que ajudam muito nessa situação e que acabam resolvendo esses problemas. Mas o empresário, que quer, de fato, ter aquela administração na mão, né? Com critério, com cuidado, para poder fazer a coisa de forma adequada, né? Muitas vezes, ele não consegue se planejar porque as coisas mudam no meio do caminho, né? Então, esse é um problema sério. E, obviamente, pelo problema até de interpretação dessas mudanças legais, né? Muitas vezes, não é a própria administração que muda. São atos, decretos, enfim, instruções normativas, enfim. É uma série de, vamos dizer, de situações que podem ocorrer e que trazem uma insegurança muito grande, né? Uma insegurança forte jurídica e isso atrapalha a vida do empresário, especialmente do empresário, né? Então, por conta disso, inclusive, existem aí as demandas até, os órgãos de fiscalização, né? Que são feitas as consultas normais, não é só na federal, mas nos estados, né? No município também. E essas consultas são feitas justamente para tirar algumas dúvidas, né? Porque muda as coisas, de repente, ninguém sabe qual caminho entrar, né? Porque, pela complexidade da legislação, é feita a consulta prévia, né? Vem a resposta, né? E, às vezes, a consulta, às vezes, sendo não favorável, aquela pretensão do contribuinte, mas o que importa é que aquilo dá uma diretriz para como você vai lançar determinados critérios para que você faça o pagamento de alguns tributos, enfim, né? Alguns critérios de registro, de quinaje, enfim, de NCM, enfim, toda aquela nomenclatura que acompanha toda essa parafernalha aí tributária que a gente tem no país, né? E qual o critério de se fazer essas apurações, né? Mas, para você ver como a complexidade é tão grande hoje, né? No mundo que a gente vive, isso tem esse critério, mas, apesar de tudo isso, das consultas, tal, 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 não significa que a empresa está coberta e protegida, né? Porque a própria consulta da fiscal, né? Ela pode mudar o entendimento depois, né? E como é que ela faz? Ela avisa o contribuinte que fez a própria consulta? Ah, não, não avisa. Na verdade, ela publica nos diários oficiais, né? Essas mudanças e as empresas são obrigadas a acompanhar essas mudanças, né? Porque pode mudar o entendimento. Então, se é uma mudança de entendimento, eles fazem essa publicação, então, por que mudou o entendimento, né? E, a partir daquele momento para frente, vale um novo entendimento para aquela determinada situação. Então, isso é uma realidade que a gente vive no dia a dia. Então, isso ocasiona, assim, diversas demandas judiciais, né? Hoje, o contingente, né? O tributário é absurdamente alto, é impagável, um número absurdo. Então, isso mostra com muita clareza, né? A importância de uma estabilidade nesse sentido, nesse particular. Afinal de contas, meus amigos, o elo mais importante dessa cadeia toda, qual é? Na minha opinião, na minha opinião, qual é? É o contribuinte, esse sim. Aquele que paga a conta de tudo, né? É o contribuinte, não importa se ele é pessoa física ou jurídica, né? Mas ele paga a conta de tudo o que se cria, né? É dele que sai o dinheiro e o recurso para financiar os projetos de governo. Tanto os projetos sociais, projetos de infraestrutura, as autuações, enfim, tudo sai da onde? Do dinheiro que o contribuinte está pagando. Então, ele, de fato, tem que ser também muito respeitado. Porque além de ele pagar tributo, ele ajuda a gerar empregos, né? Ajuda a gerar riqueza, né? Vamos pensar agora no contribuinte mais focado aí nas empresas, né? O contribuinte empresarial, né? Ele está aí, na verdade, ajudando a manutenção da atividade social brasileira, né? Gerando emprego, ajudando famílias, né? Porque não são pessoas, geralmente são famílias que estão ali, né? Se é um empresário, tem lá 40, 100, 200 funcionários, esses 200, 40, 100, 200 representam 40, 100, 200 famílias, né? Geralmente é assim, né? Sendo a pessoa mulher ou homem, e ela ali está realmente ajudando uma cadeia que vem, por exemplo, de filhos e tal. Enfim, tudo isso tem um efeito dominó muito forte, muito grande e social, né? Então, a gente precisa pensar com muito cuidado para que a coisa funcione bem, né? E que a gente consiga manter essa roda girando, né? Então, é isso que é importante. Essa engrenagem precisa estar muito bem aceitada. Então, por função disso, né? Por várias, voltando ao que eu falei no início, por várias já tentativas de gestões anteriores, e nessa também, pensou-se mudar o critério do tributário. Porque a gente tem essa consciência de dar importância dessa mudança, né? E, evidentemente, o que fazer, né? Atualizar o que está aí, tentar melhorar, criar novos tributos, mudar completamente os tributos existentes. Então, nesses últimos anos, né? Especialmente agora na gestão do presidente Bolsonaro, criou-se o quê? Criou-se algumas ideias, teve-se algumas ideias, né? Baseado em coisas que ocorrem lá fora, que também eu também penso como alguns pensadores aí tributários. É que isso, eu acho que a gente tem que fazer um paralelo desse tipo, porque cada país tem um critério diferente, um critério distinto, né? E o Brasil é um país que, na minha opinião, ele é bastante sofisticado, né? Pensando até na forma de se colocar os tributos, né? Os tributos que hoje temos aqui, e os controles também, não são ruins, são bons e cada vez mais aparelhados, né? Ocorre com tudo isso, evidentemente, que precisa melhorar, na minha visão, é a própria legislação de cada um deles, né? Para que a coisa fique mais clara e mais objetiva e com menos inconsistências, né? Ou seja, que traga no seu texto uma clareza muito forte. Isso é importante que se faça essa modificação, para que a gente não tenha tantas incertezas, né? Em algumas definições e que gere, evidentemente, uma série de hoje de ações judiciais. Então, esse é um conceito que a gente precisa mexer, né? Mas, enfim, nessa gestão, tivemos aí apresentado duas propostas, né? De mudança da Constituição, inclusive, são PECs, né? Proposta de amenda constitucional, ou seja, mudança na própria Constituição, para que a gente alterasse completamente o regime tributário, né? Na área voltada aos tributos indiretos, né? E que, volto a falar, envolve aí esses tributos mais conhecidos, né? Tributos ligados ao consumo, né? Que é o ICMS, né? O ISS e na parte federativa, né? Especialmente o IPI e aí as contribuições do PIS e da COFINS, né? Então, isso foi o mote, assim, das propostas que vieram, basicamente, nessa gestão, né? E chamou-se aí da PEC 45, que começou a andar de forma, a passos largos lá na Câmara, né? Com muita força, com apoio do governo. Então, parecia que, de fato, essa proposta ia tomar um rumo diferenciado, né? E, por outro lado, uma PEC que veio de um projeto de lei, já que tramitou no Congresso Nacional num longo período, né? E que ele era da autoria de um ex-deputado, né? O deputado Raul, né? E ele virou uma PEC, a PEC 110, lá, mas só tem no Senado. Então, ele ficou uma PEC tanto voltada na Câmara como outra no Senado, né? Então, isso foi, por exemplo, na minha visão, foi um dos fatores que também travou um pouquinho, porque a gente percebeu que as casas queriam ter o protagonismo de levar a proposta adequada, tributária, referente à questão dos tributos indiretos, né? Para o Brasil. Então, a gente viu com muita clareza isso no início da gestão, né? Com os outros presidentes daquelas duas casas, né? Existia, no início, um certo acordinho, tal, 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 mas, enfim, na minha visão, o que atrapalhou bastante foi justamente essa questão de querer ser o protagonista, né? Isso atrapalhou bastante o encaminhamento e até as discussões, né? De forma mais ampla, né? Dessas propostas, né? Então, isso travou um pouco esse processo, né? E, na minha opinião, é que realmente fez com que isso não fosse muita gente. Então, muita gente diz, não, o setor de serviço já contribuiu para segurar, porque se sentiu mais afetado. Não, não era só o setor de serviço. Na verdade, as nossas discussões, nós aqui, por exemplo, da FENACOM, que tratamos com absolutamente todos os setores econômicos do país, né? Porque é bom relembrar que a federação, a nossa federação, que é uma federação nacional, estamos hoje no Brasil todo, né? Todos os estados brasileiros, com mais de 30 sindicatos patronais, né? Então, somos em 38 no país todo, né? Então, o que nós temos hoje como morte? Sempre foi de tentar melhorar, vamos dizer, o ambiente empresarial, o ambiente dos negócios, né? Então, por quê? Porque a gente lidar diretamente com os nossos clientes, que são, em geral, de médio porte para baixo, mas que são de todas as categorias econômicas, né? São empresas que atuam no setor de serviço, no setor industrial e no setor de comércio, dependente do seu porte, né? Então, a gente está sempre, obviamente, cada um com sua característica, no agronegócio também, é bom falar sobre isso também, né? Também o agronegócio se inclui nesse meio, né? Porque em todos os setores, você tem aí as pequenas, médias e as grandes empresas, né? Todos, sem exceção, né? O terceiro setor também, também tem que pensar nisso, porque a gente também tem muitas atividades institucionais no terceiro setor, que também são atendidas por empresas de contabilidade. Então, a gente atende absolutamente todos os setores. Então, a gente tem um termômetro muito interessante, né? de discernimento. O que é o quê? Ter o que entender, né? Cada empresário na sua área, né? Entender o quê? O que cada setor tem de legislação, cada setor tem de regulatório, enfim, tudo o que a gente precisa entender para poder dar um bom atendimento, poder fazer a coisa correta aos nossos clientes. Então, isso traz a nós um termômetro muito forte. E nas nossas discussões internas aqui, entre os nossos, nós, empresários de contabilidade, a gente sempre leva essas temáticas, né? Ó, meu cliente, seu total, tem essa dificuldade, esse problema, enfim. Isso, evidentemente, forma fóruns no Brasil inteiro, de discussão, de aprimoramento e de melhoria da qualidade desse serviço, entendeu? Então, a gente sabe quais são... O que que pega mais, o que é comum em todas as áreas de dificuldade, né? Por exemplo, esse entendimento do legislativo é comum em todas as áreas, né? Todos os setores, sem exceção, têm muita dificuldade em entendimentos, né? Às vezes, em função de alguma operação que ele vai fazer, ou outra que ele vai fazer, e que é efeito a tal da consulta, né? As fiscalizações, né? É efeito da consulta, formalizada, e é respondido de forma formal a consulta, né? Porque não se sabe como encaminhar, né? E assim vai, quer dizer, tem muitas situações hoje que são, que correm dessa forma. E trazendo um pouco o que a gente pensa a respeito disso, né? Nesse primeiro programa, a gente deu as nossas informações a respeito do quê? A nossa justificativa da importância da nossa participação mais efetiva nas discussões, né? Como bem falei agora há pouco, com relação a toda a categoria econômica, econômica nacional, que fazem parte da nossa clientela, né? Então, isso é um diferencial. A gente sabe exatamente o sofrimento que cada um tem nas suas bases, nos problemas e nas dificuldades dos seus negócios, né? E o que é afetado, em parte, disso, vamos dizer, as relações dos tributos, especificamente, de cada um desses setores. Então, nesses fóruns que eu comentei, nessas discussões, a gente leva isso com muito critério e aprende muito isso até em atividades que a gente não trata na nossa empresa, mas que os colegas, né? Atrás desses fóruns que tem no país todo, discutem. Então, a gente acaba conhecendo um pouquinho de tudo para levar aí uma discussão mais ampla junto ao Congresso Nacional. Então, eu acho que falta talvez um pouco mais de amplitude nessas discussões por parte das nossas entidades, né? Então, a gente é muito visto como apoio, né? Contador, né? Conhece um pouco o que faz os recolhimentos, paga os tributos. Não é só isso. A gente tem uma amplitude de conhecimento muito maior, né? Para poder, realmente, participar com muito critério. Então, meus amigos, nesse primeiro programa, que é o nosso programa de meia hora, né? A gente faz isso em dois programas, que serão os dois últimos programas do ano, né? Esse primeiro trazendo esse critério, por que a gente acha da importância que existe da participação efetiva da nossa entidade, da nossa FENACOM, nessas discussões, com mais critério. Por quê? Porque a gente conhece, no detalhe, aonde mora o perigo aí para os nossos representados, né? Quer dizer, onde afeta os problemas aí e realmente trava os problemas dessas empresas. Então, queria aqui deixar, então, nesse primeiro programa de final de ano, de finalização desse programa de reformas estruturantes, deixar esse recado, essa abertura, para os senhores pensarem, né? Quer dizer, vocês da contabilidade que nos ouvem aqui, em especial, né? Que sabem das dificuldades que nós sempre tivemos em levar esses projetos com mais reconhecimento aí nos maiores órgãos, né? Tanto no executivo, né? E muitos dos projetos tributários iniciam no executivo, como também lá no legislativo. O legislativo ainda nos ouve, mas nem todos. Então, a importância grande da gente participar de forma mais efetiva, ao meu ver, faz muita diferença. Tivemos participação? Tivemos, mas acho que faltou ainda uma amplitude maior de discussões, não só com a nossa categoria, mas com todas as categorias econômicas representadas, né? Para que a gente pudesse chegar num denominador comum melhor a todos, né? Quer dizer, eu acho que tem critérios que têm que ser realmente modificados, né? Para que isso, de fato, possa virar uma realidade, que se torne realidade uma nova legislação tributária, né? Ou melhorando a que está aí, ou mudando efetivamente. E dentro deste raciocínio, né? Que a gente está comentando aqui, no próximo programa que a gente vai trazer essa semana, que a gente vai entrar no detalhe cada uma das propostas, né? De fato, né? A PEC 45, por que ela naufragou? A 110, né? Que está aí, na verdade, hoje não será aprovada nenhuma dessas duas, né? Em função até do prazo regimental que tem que se cumprir dentro daquelas casas, e a gente está hoje há praticamente duas semanas do recesso parlamentar, né? Então, não teremos efetivamente nenhuma aprovação disso, né? Então, por isso, esse programa que estamos construindo aqui. Para a gente fazer essa reflexão, né? Dá necessidade de mudança efetiva, a gente sabe da necessidade, mas qual seria o melhor? Qual o melhor caminho a se tomar, né? Criar uma relação totalmente nova de tributos, né? Que a gente não está acostumado. Mexer com os tributos que estão aí, talvez mudando alguma coisa ou outra. Então, essa é a reflexão que a gente vai deixar e vai discutir no próximo programa que faremos aqui para a semana que vem. Então, é isso, meus amigos. Hoje, trouxemos aqui a nossa ideia geral e começamos isso desde o início da gestão desse governo, Bolsonaro, com essas propostas, né? Essas duas PECs. E que depois, no meio do caminho, houve algumas mudanças. Essas mudanças a gente vai comentar no próximo programa, né? Tanto mudanças de critério, que se houve um entendimento inicial do legislativo e depois se desvinculou um pouco esse entendimento com o próprio executivo, né? O executivo retardou bastante a sua entrada nesse processo, né? Isso também, ao meu ver, também atrapalhou bastante. Que se tivesse, desde o início, assumido a sua posição, a sua postura em relação olha, é isso que eu quero, é assim que eu imagino que tem que ser feito, né? Talvez tivesse tido um outro encaminhamento essas propostas aí dentro daquelas duas casas lá no Congresso Nacional. Então, é isso, meus amigos. Vamos parando por aqui hoje. O nosso programa é de meia hora no máximo. Semana que vem a gente traz um pouquinho mais a respeito do que a gente imagina que vai acontecer, né? Como foi esse processo, por que não vingou e o que a gente imagina para os próximos anos, né? Porque esse ano, com certeza, não aprovaremos tanto a reforma tributária, que é o que a gente está dando um enfoque maior aqui nas discussões, como a administrativa. Semana que vem também a gente faz um apanhado, assim, um pouco mais tranquilo sobre a reforma administrativa e a importância dela também nessa conjuntura. Inclusive, se a gente imaginar que uma reforma administrativa trazendo um horizonte diferente para o país, né? Para o servidor público e qual vai ser o tratamento disso nos próximos anos, trará também uma certeza de uma melhora na questão orçamentária que é tão importante nessas discussões e nessas decisões. Então, é isso, meus amigos. Um forte abraço aos senhores que nos assistiram até agora e até a semana com esse fechamento aí a respeito das duas reformas estruturantes. Um forte abraço e até lá.